Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Como é que vocês estão? Por aqui estamos todos bem, graças a Deus. Ansiosos aí, né, pra chegada de Caleb, né, mas estamos tentando nos segurar aí, né, gente, essa ansiedade. E chegou aqui em casa, gente, a cortina ali do quarto dos meninos. E eu quero compartilhar com vocês, né, porque eu acabei de ler um comentário aqui no vídeo me pedindo até o link, né, das cortinas. Eu respondi ela, né, e eu vou tá deixando também o link aqui na descrição desse vídeo, porque sempre tem alguém, né, querendo o link. Então, eu sempre gosto de tá deixando aqui na descrição. Então, eu vou compartilhar com vocês a cortina que eu comprei. Fiz umas comprinhas também, gente, bem fofinhas, algo que eu queria muito, né, que é pra mesa posta. Tô, gente, nessa vibe aí, né, de mesa posta. Por quê? Confesso pra vocês que aqui a gente não tinha costume, né, de almoçar todos juntos, assim, na mesa, se reunir na mesa. Às vezes, eu almoçava primeiro que o Iago, primeiro que o marido. E, ao longo do tempo, né, eu percebi que isso, gente, não é, assim, não é nem certo e nem errado. Mas é algo que eu queria mudar aqui em casa, porque eu acho muito importante, gente, essa união, sabe, na mesa, apesar que a gente não tinha esse costume. Mas, como eu falei, né, estou tentando mudar. Então, pelo menos no almoço, estamos se reunindo aqui, né, pra almoçar em família. É, tirando o celular, porque muitas das vezes a gente almoçava com o celular na mão, né, e é errado, gente. Isso eu acho errado, né, então eu aqui estou tentando mudar, né. Jesus sempre se reúne com seus discípulos na mesa, isso para nos mostrar como é importante nessa união. E a mesa cura, né, tem até uma música que fala que a mesa cura, a mesa transforma. É tão bom, né, poder sentar com a nossa família, tá conversando, almoçando e conversando, e não vendo muitas das vezes besteira, né, gente, no celular. Pelo menos essa é a minha opinião, né, e por aqui estamos tentando mudar. Faço uma mesinha posta simples, né, acho que o importante mais do que a boniteza na mesa é a união. Significado que traz, né, essa união na mesa. Mas, aos pouquinhos, né, conforme eu for podendo comprar, quero sim estar comprando, né, fazer uma mesa bonitinha pra minha família. E eu comprei, gente, três taças, na verdade, e um suplá. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Então, vou trazer vocês pra passar mais um dia aqui comigo. Espero muito que vocês gostem, espero muito que vocês sintam paz em assistir esse vídeo, se sintam bem, tá bom? E é isso, bora lá que eu vou mostrar pra vocês agora a cortina, depois eu mostro pra vocês as outras coisas. Sentei aqui pra mostrar pra vocês a cortina, né, primeiro que eu comprei. E essa cortina, meninas, é da mesma da minha, né, eu comprei igualzinho, comprei no mesmo vendedor. Comprei no Mercado Livre, porque eu achei que tava compensando mais, o Mercado Livre tá chegando muito rápido as coisas. E como eu sou super ansiosa, né, então dei preferência em comprar lá. E é como eu falei, é igualzinha. Só que essa aqui é três metros, né, porque essa parede aqui é menor. Então, eu comprei três. Acho, gente, que deveria ter comprado mais, uns quatro a cinco metros, pra ficar bem fofinho, né, bem cofadinho. Só que, gente, não tava disponível, né, de cinco metros, só tava de três. Então, acabei pegando essa mesmo, que eu já sabia da qualidade, né, que eu já comprei nesse vendedor. Aí, ela é assim. Tem os ilhóis, né, não é os ilhóis brancos, é esse aqui, cromado. E ela não é blackout, tá bom? Eu não gosto de cortina blackout, nem aqui por parte das crianças, eu comprei blackout. Mas ela tem esse forrinho aqui atrás. Ela não é tão fina, mas também não é aquela cortina que é bem grossa. Eu tô com o papelzinho aqui. E aqui fala, meninas, que ela é, ó, tecido 100% poliéster. Três metros, né, como eu falei com vocês. E ela protege da luz externa, conserva os móveis e decora sua casa, né, claro, pra deixar sua casa ainda mais bonita. E aqui fala também que ela cobre 50% da luz. Não sei se cobre, né, 50% da luz. Mas ela não deixa aquela claridade tão forte no quarto, não. Eu, pelo menos, gosto. Porque eu gosto daquele balançar, sabe, da cortina, da claridade que a cortina nos permite. Mesmo com a cortina fechada, dá aquela claridade, né, deixa entrar aquela claridade. Então, eu prefiro assim. Aí, como eu falei, ela tem três metros, né, de largura por 2,70 de altura. E assim como ficou lá no meu quarto grande, meninas, tenho certeza que vai ficar aqui também, né, porque é a mesma altura da casa. Então, vou ter que fazer, né, levar pra costureira pra fazer a bainha. Só que eu já entrei em contato com a costureira e esses dias ela não está trabalhando. E como eu preciso, né, decorar aqui o quarto, organizar, na verdade, né, porque eu já coloquei pra fora da parede. Então, só tá faltando mesmo colocar as coisinhas no seu devido lugar. Então, eu vou ter que colocar a cortina assim e quando ela voltar, eu retiro e ela faz essa costura. Porque eu não conheço nenhuma outra pessoa, né, aqui não é tão fácil assim de achar. Então, eu vou estar colocando assim mesmo. Vai ficar grande, vai ficar arrastando no chão, mas depois eu levo pra ela e ela ajeita. Aí, vem com esses paninhos também, caso você queira fazer aquele nozinho, né, pra não deixar a cortina toda aberta. Mas eu prefiro ela toda aberta, tanto que eu nem uso esse paninho. Aí, vem dividido, né, um metro e meio e aqui mais o restante, né, um metro e meio. Então, essas são as cortinas aqui do quarto dos meninos, quarto do bebê, né. E se colocar hoje, eu compartilho com vocês nesse vídeo. Se não, nos próximos vídeos aí eu mostro pra vocês o resultado, né, que ficou aqui o quarto dos meninos. E em relação à mesa posta, né, que eu comentei com vocês, eu comprei, meninas, três taças. Queria comprar as seis, só que lá na loja não tinha. E como é uma taça que não é tão difícil de ser encontrada, pelo menos eu vejo sempre assim, sabe, na Shopee, no Mercado Livre. E a moça falou que vai chegar também mais dessa. Então, eu peguei as três mesmo, né, porque eu tava querendo. E assim que chegar mais, eu compro. Eu achei um preço bom, meninas. Eu comprei de 12 reais cada taça, né, então eu achei que compensou. Depois vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E são essas taças aqui, gente, que eu acho a coisa mais linda, mais perfeita. Quis num tom de azul. Por quê? Quem assistiu um dos vídeos aí passados, viu que eu comprei, né, uns pratos, uns tons de azul também, com um bege, com um branco lá. Então, eu tô pensando em fazer uma mesa posta bem linda nos tons de azul. Então, eu comprei essas taças aqui. Olha só, essas taças são super conhecidas, né, muitas pessoas já têm. E eu dei preferência em trazer no azul. Lá só tinha no azul e transparente. Transparente você usa mais, né, você vai usar com mais composições. Mas, gente, eu tava assim, apaixonada no azul, querendo muito, então eu trouxe no azul mesmo. Aí eu peguei três, né, porque como eu falei, só tinha as três. E cada uma foi doze reais, meninas. Eu não achei tão caro, não, porque tem lojas aqui que eu já vi dessas, né, não nesse tom, mas em outros tons mais caro ainda, de quinze, de dezesseis. Então, quando eu vi, né, na loja, eu aproveitei. Se tivesse o jogo completo, seria ainda melhor, mas como não tinha, eu trouxe essas três mesmo. Já vai dar pra fazer a mesa posta aí, né, com a minha família. Tá faltando só a de Caleb, mas como Caleb vai demorar ainda, né, daqui pra lá, a gente já comprou essas taças. E pra fazer essa composição aí do azul, comprei esses jogos americanos aqui, nos tons de azul. Eu queria, gente, num tom de bege, num tom de palha, sabe, pra não ficar tudo azul. Só que lá não tinha, porque esses daqui, tava na promoção de dez reais, deixa eu mostrar pra vocês. Aí, ó, de nove e noventa, não sei se tá pra vocês verem, por cinco reais. E eu não ia perder essa oportunidade, porque eu sei que esses jogos aqui, esse suplá, né, jogos americanos, não são muito baratinhas. E por cinco reais, eu achei que compensou demais. Queria ter trazido os seis, porque a minha mesa é de seis também, só que não tinha. Essas coisas assim, na promoção, acaba super rápido, né, meninas? Então, a gente tem que pegar o que tem. E tinha quatro, então eu trouxe os quatro mesmo. Eu acho bem bonito esses jogos americanos. E eu acho, meninas, que vai ficar uma mesa bonita, né, simples. Que vocês sabem que eu não tenho muita coisa e eu acho que mais coisas importantes do que a boniteza em si. Claro que eu amo, né, não vou falar pra vocês que eu não gosto de ver uma cama posta bonita, uma mesa bonita, né, só que tem coisa mais importante que isso na vida, né, gente? Mas eu quero sim fazer uma mesinha posta pra minha família, né, pra quando eles chegarem e se sentirem bem, me almoçar, né, ver tudo arrumadinho, é sempre muito bom. Então, essas foram as comprinhas, gente, para o lar, a cortina aqui para o quarto dos meninos. E bora lá dar continuidade nesse vídeo aí, que eu já coloquei roupa ali na máquina também, já tá lavando. Acredito que daqui a pouco já é hora de estender, então eu vou compartilhar tudo com vocês, tá bom? E aí 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 Já estendi as roupas ali, meninas Não eram muitas Aí eu estendi algumas ali Mas tinha outras que já estavam no varal Eu não estendi tudo nesse varal aqui, meninas Por conta do sol Porque senão eu vou ter que ficar muito tempo no sol E olha só como tá aqui O dia é super lindo Tá ventando bastante Mas o sol, gente, tá muito quente Tá queimando Então eu decidi estender nesses aqui, né Porque eu fico na sombra E aqueles ali eu estendi bem rapidinho Então foi mais tranquilo Mas olha só como o dia está lindo aqui Olha esse céu, gente Que perfeição E o sabão que eu usei foi esse aqui Já é a quarta vez que eu tô usando ele E eu falei nos vídeos aí Que eu ia comentar, né, sobre ele O que eu tinha achado E, gente, eu achei que ele deixa a roupa bem limpinha Só não é aquele sabão super cheiroso Eu não achei Então você tem que usar o amaciante A primeira vez que eu usei ele Eu lavei sem o amaciante, né Não coloquei o amaciante na hora do enxágue Pra eu ver, né, se o sabão era realmente bom E as roupas não ficaram cheirosas Foi tanto que eu coloquei pra enxaguar novamente E coloquei o amaciante Então ele limpa super bem Deixa as roupas bem limpinhas mesmo Mais cheiro, gente Não deixa aquela roupa super cheirosa E o Brilux, gente, que eu uso aqui Às vezes eu esqueço de colocar o amaciante E deixar a roupa super cheirosa O que não acontece com isso, né? Mas valeu a pena pela questão que deixa a roupa limpinha Então eu vou usar, né, gente? Não sei se eu compraria novamente Mas o preço dele, como eu falei, eu paguei 20 reais Então super compensou Pós-almoço por aqui, meu povo Já almoçamos E agora eu vou fazer o quê? Lavar a loucinha, né, que tá aqui Preciso limpar o fogão também O fogão tá bastante sujo Tem bastante gordura, tá vendo? O pozinho Vou limpar aqui a pia Até que hoje tá mais tranquilo, gente Já tirei todas as panelas Já lavei ali na pia lá fora Tá vendo? Tá ali, eu nem mostrei pra vocês Pra o vídeo não ficar muito longo, né? Aí deixei só essas vasilhas que estavam aqui E eu vou limpar, né? Vou lavar, limpar aqui a cozinha A mesa aqui também eu preciso limpar Vou tirar o suplo aqui Passar só o multiuso mesmo Esse roteador tá aqui, gente Porque a internet tá bastante ruim Eu coloquei ele aqui Mas já vou colocar ele embaixo Né? Eu vou limpar aqui a cozinha E vou compartilhar com vocês Essa limpeza bem rapidinho E eu lembrei, gente Desse escorredor aqui, né? Que eu mostrei aí Na faxina e na decoração aqui da cozinha Muita gente pediu, né? Falou que ficou legal ele aqui Outras pessoas falaram que Pra eu retirar, né? E eu tô fazendo assim Quando tem louças Eu deixo aqui, né? De manhã Pela manhã Geralmente eu deixo ele aqui Na pia Aí depois do almoço Que eu lavo, né? As vasilhas Eu seco, guardo E retiro ele Pra não ficar exposto aqui Mas pela manhã Como a gente tá sempre na cozinha Eu lavo uma coisa, lavo a outra Aí eu acabo deixando ele aqui Né? Ficou assim, gente Dividida a opinião de vocês Mas eu gostei dele Né? Só a parte da tarde mesmo Que eu retiro ele Pra deixar a cozinha assim Mais livre, né? Então é isso Bora começar aqui Essa organização da cozinha Tchau 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 Terminei a limpeza aqui da cozinha Foi super rapidinho Porque como vocês viram Não tava muito suja Era mais as loucinhas Lavei Guardei Aí tá vendo a tarde Meninas Eu tiro o escorredor de louça daqui Que eu prefiro assim, né? Ver minha pia sem nada E aqui Eu limpei o fogão Limpei com desigordurante mesmo Então tá bem limpinho Já tá assim Minas Tipo uma terrinha Que aqui tá ventando bastante Eu fechei até a janela aqui Por causa da poeira Aqui eu passei um multiuso Nas bancadas Então estão todas bem limpinhas Olha só O chão aqui Eu só varri Porque pela manhã Eu já tinha passado o pano Então só foi mesmo Algum bagacinho Que caiu aqui no chão Eu aproveitei Passei a vassoura Né? Que é pra deixar a cozinha Já toda organizada Finalizada aqui Né gente? Essa organização Aqui na sala de jantar Eu só mesmo passei um multiuso Aqui na mesa Porque pela manhã Eu já havia limpado a mesa Então não só tava muito suja E vocês viram que eu nem retirei O jarro daqui do centro Só passei por essas laterais Aqui mesmo Porque é onde acaba sujando Né? A gente almoçou aqui E fica passando a mão Então acaba manchando a mesa Então graças a Deus Essa parte aqui da casa Toda organizada Na verdade a casa toda Né? Porque como eu comentei com vocês Pela manhã Eu já tinha feito aí A manutenção de limpeza Na casa Já é a tarde por aqui Meninas E eu decidi fazer o que? Um bombom de morango Na travessa Era pra ter feito Pela manhã Né? Pra agora a tarde Já estarmos saboreando A sobremesa Só que pela manhã Foi mais um corrido Um pouquinho pra mim Então não deu pra estar fazendo Então vou fazer Essa receita Que é super fácil Já tem até vídeo Aqui no canal Só que a receita Que eu tenho aqui É um pouquinho diferente Então eu decidi Fazer essa aqui Que é um pouquinho mais fácil Vai menos ingredientes Tá bom? Caso você queira fazer também Mas que fica delicioso Do mesmo jeito Vou compartilhar com vocês Bem rapidinho Aqui a receita E aqui tá os ingredientes Vamos precisar De morangos Né? Claro Eu cortei o morango Assim meninas Eu comprei duas bandejinhas Só como já faz cinco dias Que eu comprei esses morangos Acabou perdendo muito Então eu joguei vários fora Então eu só fiquei Com essa quantidade aqui Mas como a minha travessa É pequena Vai dar, né? Não vai ficar assim Com muitos morangos Mas eu vou aproveitar Logo, né? Antes que perca E deixei esse aqui Só deixei um mesmo Porque como já tem pouco Pra tá decorando Tá bom? Em cima Aí eu vou fazer aqui Gente, uma receita pequena Mas caso você queira fazer Uma forma maior É só dobrar a receita Eu vou colocar aqui Uma xícara de leite Em pó Uma caixinha de creme de leite E uma caixinha de leite condensado Como eu falei Você pode acrescentar Duas de leite condensado Dois creme de leite E duas xícaras de leite em pó E pra ganache Tem aqui um creme de leite E eu vou usar Desse chocolate aqui Que é em gotas Mas vocês podem estar usando Aquela barrinha também, né? De chocolate Uma barrinha daquela Já vai ser o suficiente Vai depender aí Da quantidade Que vocês estiverem fazendo, né? Se for só essa quantidade aqui Uma barrinha daquela Já é o suficiente Vou colocar Esses ingredientes aqui Na panela Vou misturar Com o fogo ainda apagado E depois, né? Que estiver tudo misturadinho A gente vai acender o fogo Pra cozinhar Vou começar colocando Leite condensado Com o fogo desligado ainda, né? Como eu falei pra vocês Creme de leite E a xícara, né? De leite em pó Eu peguei um fuê aqui Porque o fuê Ele é bom Porque não deixa Ele ficar aquelas pelotinhas, né? Então você pode misturar Ainda com o fogo desligado Com o fuê E depois que for engrossando Vocês trocam, né? Pra colherzinha Então vou misturar aqui E aqui agora, meninas É só acender o fogo, né? Cozinhar Depois eu mostro pra vocês O ponto, né? Que a gente tem que desligar o fogo E aí A couple hours from Japan Já deu ponto aqui, meninas Tá vendo? Quando você pega Ele não cai assim Totalmente de vez Vai caindo aos pouquinhos Tá vendo? Vai cortando Então esse aqui é o ponto Porque quando esfriar Você vai ter que esperar Esfriar pra montar primeiro Tá bom? Aí quando for esfriando aqui Vai ganhar mais consistência ainda Então esse aqui Já é o ponto ideal Né? Já vou apagar o fogo aqui E vou colocar em uma travessa Pra estar esfriando Né? Mais rápido Aí depois a gente vem Já pra montagem Já vou começar A preparar a ganache aqui Eu já coloquei As gotinhas de chocolate E acrescentei Aquela caixa De creme de leite Aí eu vou acender o fogo aqui E esperar derreter Pra vir já Pra montagem Né? Do Do bombom, né? De travessa Então eu só vou esperar Aqui derreter agora Já vou começar A montagem aqui Gente Vai ficar uma sobremesa Pequena Né? Uma poção pequena Porque olha só O pingo de morango Que deu E vocês viram também Que eu não fiz Muito creme Né? O creme branco Porque se eu fizesse Uma receita maior Meninas Iia ficar com muito Muito creme branco E pouco morango, né? Então eu preferi Fazer pequena mesmo Só pra estar aproveitando Os morangos Porque senão Eu ia acabar perdendo Aqui ficou o creme Branco Aí agora eu vou acrescentar aqui É só jogar em cima mesmo E eu cortei o morango aqui Em rodelas Mas você pode deixar inteiro Pode cortar ele só no meio Da forma que vocês quiserem Tá bom? Eu vou jogar aqui E a panela Vou espalhar aqui Esse creme E a ganache Ficou assim, meninas Ó Bem bonita E agora eu vou jogar Aqui por cima Agora vocês me falem Se tem como Dar ruim isso aqui Gente Tem não, né? É uma delícia Gente Eu gosto muito Eu já fiz também Com uvas É bom também Só que morango Gente É o meu preferido Eu acho que O azedinho do morango Dá todo o sabor Sabe? Na sobremesa Quebra o doce Quebra o doce, né? Da ganache Então eu gosto bastante Aí eu vou espalhar aqui A ganache agora Aí aqui, meninas Eu vou levar pra geladeira Agora E quando tiver Um pouquinho mais gelado Eu coloco o moranguinho Eu vou Só ficou esse Eu vou decorar, né? Mas vocês podem decorar Do jeito que vocês quiserem Peraí Pode estar jogando granulado Ralar a barra de chocolate Aí vai ficar A critério de vocês, né? Aí eu vou esperar Gelar aqui mais um pouquinho Pra depois estar decorando Porque se eu colocar Esse morango aqui Como a ganache ainda tá mole Ele vai acabar Afundando muito, né? Então eu vou deixar Deixar gelar mais um pouquinho Aí depois Quando tiver bem geladinho Eu volto aqui Pra mostrar o resultado final Pra vocês Já com o morango, né? Que vai ser só aqui No meio mesmo Porque só ficou um, ó Só tem um pra decorar Mas olha só Como ele fica bonito, né? Ó, fica os morangos lá embaixo O creme branco E o ganache aqui em cima Eu vou cobrir aqui agora, meninas Levar pra geladeira Como eu falei E depois a gente volta, né? Pra mostrar o resultado final Dessa sobremesa Tirei a sobremesa Aqui, meninas Não deixei muito tempo Né? Porque eu preciso finalizar Esse vídeo Que eu quero postar ele Amanhã pra vocês Mas vocês podem fazer aí Um dia antes, né? A noite Pra tá comendo No outro dia Fazer pela manhã, né? Que na hora do almoço Já tá bem geladinha Não tá bem gelada Aqui ainda, gente Mas eu coloquei no freezer Você só precisa ter cuidado Pra não congelar, né? Eu só coloquei mesmo Porque eu tava com pressa Mas mesmo assim Eu fiquei de olho E agora Depois que eu mostrar Aqui pra vocês Eu vou tá colocando Na geladeira Normal, tá bom? Aí eu coloquei Esse morango Cortei, né? Que eu mostrei pra vocês Que eu só tinha um E coloquei Essas gotinhas de chocolate Aqui Mas vocês podem decorar Da forma que vocês quiserem E ali tá os morangos Fica bem bonito, né? E tá bem geladinho, gente Apesar que não ficou muito tempo Mas como eu coloquei no freezer Gelou bem rápido, né? Ficou uma hora Mais ou menos aí E agora eu vou experimentar, né? Pra ver como ficou Mas eu tenho certeza Que ficou uma delícia, gente Eu amo essa sobremesa Eu acho que é Uma das minhas preferidas E vocês podem tá fazendo Aí na casa de vocês, né? Caso vocês tenham gostado Da receitinha também E olha só, meninas Como ela fica Me contem aí Se tem como dar ruim, né? Essa sobremesa Não tem não, ó Olha só Ficou até bem firminho Tá vendo? Por conta que eu deixei O creme branco bem grossinho Ali tá mostrando os morangos Pouquinho, né? Mas tem E é uma delícia, gente Super recomendo Essa receitinha aí pra vocês E esse foi o vídeo, meninas Espero muito que vocês tenham gostado De passar mais um dia aqui comigo Acompanhando aí A minha rotina de dona de casa Minhas comprinhas, tá bom? Se você gostou Deixa seu like, tá bom? Que isso ajuda muito no canal Um grande beijo pra vocês E nos vemos no próximo vídeo Tchau It will be alright if you Tchau